Vamos falar de um feriado agora, mas não esse próximo aí, daqui dois dias, na quarta, dia 15, que é o dia da Proclamação da República. É que no Brasil, o Dia da Consciência Negra, que é comemorado em 20 de novembro, ou seja, segunda-feira da semana que vem, não é feriado nacional, mas garante uma folga para a população de seis unidades federativas aqui do país. A data, que faz referência à morte de zumbi dos Palmares, que aconteceu em 1695, é feriado nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, se você mora em um desses estados, que juntos somam em quase 72 milhões de habitantes, segundo dados do IBGE, saiba que tem decreto estadual que torna o Dia da Consciência Negra um feriado. Mas, nos estados do país, apesar de os governos estaduais não terem decretado o feriado no dia 20, algumas leis municipais podem estabelecer essa medida em cada cidade individualmente. É o caso de Boa Vista, por exemplo, que é a capital do estado de Roraima. Apesar disso, para a maioria das capitais, o dia 20 de novembro não é feriado. Segundo a Fundação Palmares, mais de mil municípios consideram a data um feriado, seja por lei municipal ou estadual. Atualmente, tem um projeto de lei que está tramitando no Congresso para tornar o Dia da Consciência Negra um feriado nacional. A proposta já foi aprovada pelo Senado e está aguardando votação na Câmara dos Deputados.